Cara, engasguei... Engasguei... Toquei no bagulho, foi tipo um dos melhores shows da minha vida, assim, o Planeta Brasil, mano, festival muito em BH. Lotado. Muito, muito foda. Mano, em Minas Gerais eles vivem muito a música também, mano, paga o pau, assim. Lá é foda, foi muito zico. E aí depois do meu show, ia ter Racionais no dia com a banda do Buggy Naip, like. O bagulho, assim, nossa, estonteante, tá ligado? Aí depois do meu show, nóis ficou, a melhor coisa da vida é tocar no festival e ficar depois curtindo o festival. Aí a gente assistiu o show do Falcão. Nossa. E logo depois Racionais, mano. E aí eu tive o privilégio, a moral, a alegria de ficar no... Bem entre o palco e a plateia, assim, naquela graminha, assim, tá ligado? Eu e meus amigos, o Calezinho tava, mano, geral, só os de verdade, assim. Assistimos o show inteiro do Falcão, o bagulho, mano, porrada, mano, demais, assim. E depois Racionais. Foi, assim, o melhor dia da minha vida, like. Mano, no festival você toma uma porrada de informação. É, e de som, mano. As caixas, o bagulho batendo no peito, like. E aí depois a Paola, que é minha backing vocal e grande amiga, assim, ela é muito amiga dele, muito, tipo, filhona, assim, dele desde sempre. Ela é muito cria do rap, assim, é uma cantora que sempre foi muito envolvida no rap. Cantou com o Negra ali, com o Racionais, com o Sabotage, com o Rappin U, de foda, mano. A mulher é foda, hein? Com a porra toda, tá ligado? RZ, ó, todo mundo, todo mundo. Pro J, muita gente, like. E aí ela é, tipo, envolvida, dona de verdade, conhece geral, tá ligado? E aí ela falou, mano, pô, bora... Aí, saindo do palco, eu tava atrás do palco, aí o Blue já me abraçou, assim, já falou... E eu tava, mano, numa fita de... A galera tava enchendo meu saco na internet porque eu tinha feito um cover de Racionais, no violão, cantando. E aí o Blue, mano, me abraçou, assim, e falou, porra, mano, eu sei como que é, a galera é foda, mas o bagulho é nós seguir, pá. Foi o maior carinhosão, assim, mano. Me deu o maior abraço. Eu falei, caralho, mano, que momento que eu tô vivendo, de verdade, tá ligado? Não, e o abraço do Blue deve ir machucar. O bicho é forte. Ele é muito forte, mano. Mas você não ficou com receio por causa dessa treta que rolou? Aí você falou, caralho, vou trombar os caras, será que eles vão dar a oreada? Eu não fiquei porque eu já tinha conversado com o Rael sobre esse bagulho. O que que o Rael falou? Rael é muito amigo do Brown, né? Sim, muito. E aí ele falou que ligou onde ia pro Brown, falou dessa fita, falou, mano, e aí, o que que você acha? Tá rolando isso, isso e isso. E aí ele falou que o Brown falou, tipo, mano, música é música, irmão, tá ligado? A música é livre e Racionais tá aí pra ser reproduzido. Mano, por todo tipo de pessoa, com todo tipo de instrumento, com todo tipo de voz, independente de onde você, tá ligado? Veio ou não, tipo, o bagulho é a gente passar a mensagem pra frente, entender a mensagem, tá ligado? Não fazer o bagulho com desrespeito também, mas entender essa mensagem e passar pra frente. Eu sempre fui muito fã de Racionais, de rap em geral, tá ligado? Sempre ouvi muito, desde muito moleque, é um bagulho que tá muito presente na minha música, eu nunca, não sou rapper, não faço parte da cultura hip hop, nem nada, mas é um bagulho que eu sempre ouvi muito, 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 tá ligado? Então, tá muito presente na minha música, assim. E aí a Paula falou, mano, bora trombar lá. O Brown também, aí a gente trombou, mano, cumprimentei ele, dei um abraço, pai, ele foi mó sangue bom assim também, mó solista. Trocamos uma ideia rápida, ele já tava... Já, mas foi um dia também que eu, mano, dei uma tremida na base, assim. É foda, né? É, mano, nossa. É muita presença, uma energia muito... Nossa, é luz, assim, o bagulho, né, mano? O Blue também, quando ele me abraçou, eu falei, caralho, filho.